Estamos chegando galera, pois é, com notícias do Galo, é, o Atlético Mineiro gastou mais de 30 milhões de reais com atletas que serão dispensados por Jorge Sampaoli, é isso mesmo galera, o clube tentará emprestar ou rescindir os contratos dos atletas nos próximos dias, desta lista o alvinegro fez grandes investimentos para contratar 3, Clayton em 2016 e Lucas Hernandes e Ramon Martínez em 2019, ainda comandado por Daniel Nepomuceno o Atlético fez uma grande operação para comprar Clayton, jovem destaque do Figueirense na época, o jogador era cobiçado por grandes clubes do país, mas o Galo conseguiu vencer a concorrência, para contratar o atacante o Galo pagou cerca de 3 milhões de euros, mais ou menos 13 milhões de reais, além disso cedeu por empréstimo Meia Dodô e o atacante Rafael Moura, que foi contratado para entrar na operação pelo atacante, depois de altos e baixos no primeiro ano, Clayton perdeu espaço no Atlético sem conseguir se firmar, ele rodou por empréstimo para outros clubes, Corinthians, Bahia e Vasco da Gama, o contrato dele vai até o fim da temporada e o alvinegro tenta a rescisão do vínculo, já na gestão de sete câmeras chegaram outros seis jogadores que estão fora dos planos de Jorge Sampaoli, entre eles dois gringos valiosos, o lateral esquerdo Lucas Hernandes e o volante Ramon Martínez, e os dois não conseguiram se firmar, o uruguaio foi comprado por 3 milhões de dólares, mais ou menos 12 milhões de reais na época, com a chegada de Guilherme Arana, passou a ser a terceira opção na lateral, o Galo tentou negociá-lo no começo do ano, mas não obteve sucesso, já o volante paraguaio custou cerca de 2,2 milhões de dólares, mais ou menos 8,4 milhões de reais na época, ele também não conseguiu brigar pela posição, outros quatro jogadores, jogadores estão na lista de dispensa do Atlético, o volante Zé Wellison e os atacantes Ricardo Oliveira e Franco de Santo, já o atacante Edinho foi comprado pelo Atlético junto ao Fortaleza, os valores da negociação não foram divulgados, mas seria algo em torno de 600 mil dólares, cerca de 2 milhões e 200 mil reais pela multa rescisória, essa é a notícia de momento do Atlético Mineiro, fiquem ligados, amanhã segunda-feira dia 11 tem uma entrevista exclusiva com Ronaldo Granata, candidato à presidência do Cruzeiro, Afonso Alberto faz uma entrevista exclusiva em 60 minutos, um abraço e até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto